Hoje nós vamos entrar num novo conteúdo, aprofundando as práticas corporais de aventura, mais especificamente as práticas corporais de aventura urbanas, tá? E o primeiro aqui que a gente vai tratar é sobre o skate, né? Eu creio que todo mundo conheça o que é o skate, mais ou menos como funciona, né? Como se pratica, mesmo que você não tenha um contato direto, mas vendo em televisão, até em jogos eletrônicos, né? Eu creio que todo mundo aqui tenha esse contato aí com esse esporte, já tenha tido. O skate, ele é um esporte radical, né? Como já foi dito, muito praticado hoje em dia, né? Atualmente é muito conhecido, muita gente, principalmente assim, centro de cidade, pratica, e ele nada mais, nada menos é do que realizar manobras deslizando sobre o solo, certo? Tendo neste solo obstáculos ou não. E ali, o praticante, ele vai ter que se equilibrar, né? Sobre esse skate. O skate, ele é uma prancha chamada de shape, que possui dois eixos, que são chamados de turques, enrolamentos e quatro pequenas rodas, tá? Mais do que um esporte, o skate, ele se tornou aí um estilo de vida, porque a partir da prática dele, as pessoas ali alteram o seu jeito de se vestir, o jeito de falar, né? O cabelo, tudo mais. E os skatistas, eles usam uma roupa característica, tem suas próprias giras e costumes. O skate, propriamente dito, né? O início da prática do esporte, ele surgiu lá na Califórnia, nos Estados Unidos, por volta dos anos 60, né? Na década de 60, e ele foi inventado por alguns surfistas, que como uma brincadeira ali, como um escape para os dias que não tinham ondas no mar, eles utilizaram ali as rodas de patins, né? E colocaram numa prancha. E em 1965, foram fabricados os primeiros skates a partir dessa adaptação que os surfistas fizeram, né? E começaram a ser realizados aí os primeiros campeonatos. O esporte, ele só veio a ganhar o mundo, digamos assim, né? Todo mundo conhecer, muita gente a praticar, quando um norte-americano chamado Tony Hawk, perdão, realizou uma revolução ali com seus aéreos e seus flips, né? A partir da prática do skate. Tony Hawk, ele é considerado até hoje o maior skatista de todos os tempos, tá? Se você pesquisar na internet, você vai ver diversas coisas aí sobre ele, vai ver diversos campeonatos aí onde ele participou, tem marca dele, tem jogo do Playstation, que é baseado aí no Tony Hawk, né? Enfim. O skate, ele é praticado pelas ruas de todo mundo, é um esporte praticado em zona urbana, né? Tem lugares específicos, como os skate parks, certo? Que tem as áreas ali, as rampas, os obstáculos próprios para o esporte. E é essencial a utilização de equipamentos de segurança, como o capacete, a joelheira, a cotoveleira, para que se tenha o mínimo de proteção em caso de haver queda, né? Porque se equilibrar ali nem sempre é fácil, principalmente para quem está iniciando o esporte. Então, é necessário, assim como todos os esportes de alto risco, os esportes de aventura, os esportes radicais, é necessário usar todos os equipamentos de segurança. Existem algumas modalidades, né? Para a prática do skate, certo? É dividido em algumas modalidades. Nós temos o freestyle, que são manobras feitas em sequência, né? Lá no chão. Temos o downhill, que nada mais é do que descidas em ladeiras, na maior velocidade possível. Temos também a vertical, que é praticado em pista, e pode ser subdividida em outras modalidades, variando aí com as condições que essa pista está. E as manobras, elas podem ser feitas aéreas, né? Ou deslizando ali pela borda metálica da pista, né? Eles vão fazer ali, tem as suas manobras específicas. Temos o street style, que é o skate de rua, a modalidade mais praticada em todo o mundo, onde vai se usar os bancos, os corrimões, as escadas de rua, enfim. Todos os obstáculos que tiver ali, na rua, na cidade, eles vão estar utilizando, certo? Eu acho que nem é tanto competitivo isso. É mais assim uma prática recreativa. Um treinamento, digamos assim, né? E temos também as mini rampas, que são... Que é praticado em rampas, que mistura aí o estilo street. E também a modalidade vertical, né? Umas paredes inclinadas. Nas competições em si... É... Só existem duas categorias, né? A street, que é um circuito com obstáculos. E a half-pip, que é uma rampa em formato de U. É... Mais ou menos assim. Eu não sei se vocês já viram, principalmente em Globo Esporte, né? Tem uma rampa assim em U. Meu desenho é maravilhoso. É uma rampa em U. Aí o skatista tá aqui, vem descendo, Fazendo seus movimentos e suas manobras. As manobras, elas vão ser avaliadas por juízes, né? Que vão atribuir aí notas, considerando a dificuldade, a desenvoltura das manobras que os skatistas realizarem. E geralmente essas competições, elas vão durar dois dias. Sendo que no primeiro dia vai acontecer a fase classificatória. E no segundo dia, os melhores skatistas, eles vão ter duas chances de realizar suas manobras. Certo? Aquele que vier a somar em mais pontos, ele vai vencer. A partir dos anos 90, os brasileiros, eles têm tido um destaque internacional nas competições, certo? Eles vêm aí se destacando, vêm melhorando a cada ano, a partir dos anos 90. E o primeiro grande destaque do skate brasileiro foi Bob, que atualmente é o skatista brasileiro de maior destaque. E temos também Sandro Dias, mais conhecido como Mineirinho, que é tetracampeão mundial de skate vertical. Tá? Eu não lembro exatamente quem, mas eu acho que é o brasileiro Bob, que tem uma pista de skate em forma de U enorme lá na sua casa. Eu creio que seja ele. E o skate, falando aí dos seus benefícios, é muito bom para o corpo e para a mente, né? Você vai desopilar, você vai ali... Em um momento que você está em risco, a adrenalina vai aumentar no seu corpo, então você vai sentir também o bem-estar, né? O seu corpo, você vai trabalhar no momento que você estiver ali procurando o equilíbrio, você vai trabalhar a força das suas pernas, você vai trabalhar a força do seu abdômen para estar em pé, na prancha, né? E ele promoveu aí um estilo de vida, por muitos dos seus adeptos, e influencia na moda, ele influencia na música, ele influencia na arte. E ainda por cima, ele vai se tornar aí um esporte olímpico, né? É uma das novas modalidades de Tóquio em 2020, que no caso é a competição que vai acontecer ano que vem, e vai comparecer aí nos Jogos Olímpicos com as provas de Park District, tá? A busca da vaga já está rolando entre os principais atletas do país. Ainda se tratando dos benefícios, né? São muitos. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem, tá? Eu não vou ler para quem não possa estar perdendo muito tempo, ou ficando cansativo para vocês, mas caso queiram conhecer, é só dar uma pausa aí no vídeo, e ler um pouquinho para vocês entenderem como é bom, como é benéfico a prática do skate, né? Não é só um estilo de vida, não é só um esporte qualquer. Ele traz sim também muitos benefícios, assim como todos os outros também trazem. Aí na garotada, né? O uso do skate para lazer, ele favorece o aprendizado motor, né? O desenvolvimento da coordenação, já que é necessário um equilíbrio, você vai acabar trabalhando todo o seu corpo, forçando ele a estar de pé em cima do skate, né? E já para os adultos que adotam o skate para locomoção ou para o esporte, eles vão conseguir investir no estilo de vida mais saudável e na melhora do seu condicionamento para a prática desportiva, né? Então, tem benefício tanto para jovens quanto para adultos. O Brasil, ele poderá contar até com 12 atletas lá em Tóquio, né? Como eu falei anteriormente, o skate agora se tornou um esporte olímpico. Vão ser 3 no parque feminino, né? Que é a modalidade que a gente falou anteriormente, e 3 no masculino, 3 no street feminino e 3 no street masculino, né? Então, vamos ter aí, possivelmente, 12 atletas para representar o país nas Olimpíadas de Tóquio. A participação, ela vai depender do desempenho dos brasileiros ao longo das classificatórias, né? Estabelecidas pela organização. E a primeira delas, né? A primeira classificatória vai ocorrer aí em 15 de setembro, no caso, já ocorreu. E a segunda ocorreu em 16 de setembro, tá? Até dia 31 de maio, se eu não me engano. Mas, enfim, as classificatórias estão aí ocorrendo para ver quem é que vai participar das Olimpíadas representando o nosso país. Daí vamos para o exercício. Nós vimos aí, né? Um pouquinho do skate. Vimos um pouquinho de como ele surgiu e tudo mais. E vimos que, dentro da sua origem, ocorreu uma adaptação dos surfistas para que eles não ficassem parados em dias em que não houvesse ondas no mar, né? E nós sabemos que nós temos sempre que estar reciclando, assim como os surfistas fizeram, para poder manter o nosso meio ambiente aí saudável para que possamos preservar o nosso meio ambiente. seja uma garrafa plástica, nós podemos aí fazer uma adaptação, sei lá, de repente fazer uma espécie de estojo, um porta-lápis, um porta-pincel, enfim. Com o jornal, nós podemos aí produzir também diversas artes. Então, tudo o que nós temos ao nosso redor, ele pode, sim, ser reciclado, né? Pode, sim, sofrer adaptações para que possa ser reutilizado. E o que eu quero que vocês façam é o seguinte. Vocês, junto com o adulto, lógico que vocês não vão fazer isso sozinhos, vocês vão pesquisar aí como se faz um skate, tá? Com materiais que você tenha em casa. Não é para vocês comprarem material, tá? Vejam aí o que é que vocês têm disponível em casa e produzam esse skate. Vocês não precisam fazer um skate para vocês praticarem o esporte. Não é para fazer um skate para vocês praticarem o esporte, tá? Pode ser, de repente, um skate de lata, um skate de madeira, tá? Eu só quero que vocês façam uma espécie de... Como eu posso dizer? Um espécie... Vamos dizer uma maquete que vocês conhecem mais ou menos o que é, tá? Pode ser um skate pequeno, um skate grande. Eu só quero que vocês reciclem o que vocês têm em casa para produzir um skate, tá? Vocês podem fazer as rodas de tampinha, de garrafa, né? Para fazer um skatezinho menor. Vocês podem pegar um pedaço de madeira que seja redondo para fazer a roda ou então pegar um pedaço de madeira para fazer a prancha, enfim. Usem a criatividade de vocês para fazer esse skate. Não comprem material, tá? Reciclem o que vocês têm em casa. E não precisa vocês fazerem um skate do tamanho real. Não precisa fazer um skate para vocês subirem em cima e saírem por aí rolando. Não precisa, minha gente. É um skate. Pode ser pequeno, pode ser grande. O importante é que vocês reciclem o material que vocês têm em casa, certo? E que vocês façam aí um modelo de skate, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato comigo que eu vou tentar explicar melhor. Mas, resumindo aqui de novo, para vocês entenderem bem. Vocês vão pegar o material que vocês têm em casa. Não é para comprar material. Peguem o que vocês têm em casa, certo? E façam aí um modelo, um protótipo de skate. Pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser... Do jeito que você quiser, tá? A partir da criação desse skate, cada momento que você for aí criando ele, você vá tirando fotos, tá? E a partir dessas fotos que vocês fizerem, eu quero que vocês façam um pequeno vídeo. Pode ser de 30 segundos, pode ser de 10, pode ser de 20. Só não pode ultrapassar os 30 segundos, tá? Porque senão vai ficar um vídeo muito grande. Peguem essas fotos, do passo a passo que vocês seguiram para poder fazer esse skate, façam um vídeo com essas fotos e mandem pra mim. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato, tá? Até a próxima!